Futo, valeu coitado! Amém bolado! É, anda perradão! Ameca-te sujitmo! É! Sujitmo! Rap, pene, 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 pene porada! Agora, valeu sujitmo! Oi, Rore! Aba, aba! Agora, afe de meia, se que tem uma das lágrimas! Vem daqui, Anja! E aí? Mãe? Quão é o partido? Quais ali? Quais ali, Anja? O que é isso?